Vamos comer uma torta gelada de frutas cítricas grelhadas. Grelhadas? Olha, a torta não é grelhada, só as frutas. Isso, cítricas. Eu simplesmente amo frutas cítricas grelhadas, sabe? O que é uma torta gelada? Uma torta gelada numa forma de torta. Tudo bem. Entendeu? É uma torta fria, com uma textura sedosa. Uma torta fria. Tem gente que chama de torta cremosa. Ela é uma delícia. Sim, olha, você é a convidada ideal pra minha casa, porque eu faço basicamente comida salgada e os meus convidados trazem a sobremesa. Então a gente já começa muito bem. Saúde. Então, vamos começar. Você vai ou não vai fazer uma torta? É, eu vou sim. Então, eu fiquei inspirada por todas essas suas grelhas. Eu vou fazer uma torta gelada de frutas cítricas grelhadas. É como uma torta de limão, só que com frutas grelhadas. Você tem que... Pé, me diz uma coisa. Essa torta gelada sempre tem a mesma textura? Sim, é uma torta cremosa. Ah, legal. A torta gelada é qualquer uma que você guarda no gelo. Costuma usar óleo de canola aí? Não, acho que não precisa. Eu colocaria no fogo baixo. E assim que o açúcar começar a caramelizar, sabe, as frutas cítricas têm tanto açúcar que assim que caramelizarem, se soltam da grelha. Então, não esqueçam disso. Então, o que você está fazendo é um suco cítrico assado, não é isso? É um suco cítrico na brasa. Sim, e é com esse líquido que vamos fazer o nosso creme de ovos. Bob, se você grelhar essas frutas para mim, eu vou fazendo o recheio. Tudo bem. Então, você vai separar os ovos e vai bater as gemas deles. Tamaris, então, assim que o lado estiver grelhado, eu posso virar? Sim, eu também quero grelhar a casca, porque a casca vai entrar por cima do meu chantilly. Então, aí nós vamos ter um pouco do gosto daquele aroma que vem da churrasqueira. E aí você coloca uma lata de leite condensado. O leite condensado é simplesmente leite açucarado. E 70% do líquido dele foi retirado. Agora, não é muito bom bater ovos recém-saídos do gelo. Então, se sua receita leva ovos, é melhor deixá-los em temperatura ambiente. Caso esqueça disso, é só colocá-las numa panela com água quente e vão ficar em temperatura ambiente. Obrigada. Essa frutinha aqui... Só essa ficou boa. Não, não, não. Estão todas boas, mas isso aqui é a coroação. Sim, a joia da coroa. Muito bem, vamos precisar de metade de uma xícara. Isso significa uma laranja, uma lima, um limão. Mas temos que checar. Vai depender da suculência delas. Olha só. Olha a cor que tá saindo daqui. Dá pra ver que caramelizou. Como posso ajudar? Com as raspas. Isso aqui vai por cima do chantilly. Só que mais tarde. Olha só. É uma ótima ideia. Eu grelho tudo. Sério? Se minha grelha estiver ligada, eu grelho tudo, porque tudo que é grelhado é mais gostoso. O último... Quer o suco? Sim, meia xícara. Olha aqui a sua forma de biscoito. É, passei numa loja e comprei uma forma de biscoito. Ela leva quatro ingredientes. Parece cremoso. Isso é o leite condensado. Deixa eu sentir. Cheiro bom, né? Um cheiro muito bom. Leite condensado é tudo de bom. Mas dá pra sentir as frutas cítricas e dá pra sentir o aroma, o sabor da fruta grelhada também. É verdade, que dupla. É, o trabalho de equipe. Uma dupla imbatível. E é assim que a gente faz uma torta cremosa de frutas cítricas. Eu adorei. Estão vendo como é fácil fazer? Agora ela vai ao forno a 180 graus de 20 a 25 minutos até que o meio fique firme, mas que ainda balance um pouquinho. E eu tô ligadão aqui porque eu tô maluco pra provar. Eu vou grelhar o frango, nossa salsa verde já tá pronta e também eu vou grelhar umas batatas pra acompanhar o frango, porque frango combina com batata. E já temos a grelha. Então sai daí! A torta tem que esfriar por uma hora e aí colocamos o chantilly por cima dela. Hoje é a cozinha ao ar livre. E o dia está lindo. Sim, o dia está lindo e eu estou louco pra provar a sua torta. Parece deliciosa. Adorei a apresentação dela. E com tão poucos ingredientes, é incrível. Olha, não leva mesmo muitos ingredientes, mas ela leva um tempinho pra ser feita. Qual a cobertura dela? Ah, chantilly. Ah, é? Ah, com as raspas de limão. Raspas grelhadas. Ahá! Gostei. Fica ótimo. Essa torta tem a cara e o sabor do verão. Quando a gente bate um chantilly, é preciso que o creme esteja gelado. E se você vai bater a mão, a tigela também deve estar gelada, porque o creme gelado bate um pouquinho melhor. Então, temos que obedecer essa regra. Torta gelada, creme gelado. Batedor gelado. Vou precisar de uma xícara de creme. Eu vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar. Pode colocar mais se quiser, mais doce. Talvez um pouquinho mais. A torta já é doce, portanto não precisa de açúcar demais. E aí você bate. E aqui não entra açúcar mesmo? Eu coloquei uma colher de sopa e meia. De confeiteiro? Sim, é só um pouquinho mais doce. Tá ótimo, é só uma provinha. Eu quero que ele fique bem suave, não é? Você não quer que fique com aquele monte de picos. Não, nem pensar. Olha aqui. É, perfeito. Ok, agora eu vou usar as raspas da fruta grelhada que eu separei mais cedo. Ah, mas isso vai ficar muito gostoso. Gostoso demais. O que eu gosto nessa torta cítrica é que ela fica com esses floquinhos. Aqueles floquinhos grelhados que se misturam com chantilly. Aí todo mundo vai saber que é uma torta feita em casa. Ok, olha. É a minha parte favorita. Isso não parece uma nuvem? Gostei do... Olha só. Olha só que beleza. Tá pronta. Dá pra sentir o limão grelhado. Muito bom. Obrigada, senhor. Funcionou mesmo, tô falando sério. Incrível. Muito bem, vamos colocá-la de volta no gelo. Mas não por muito tempo, sabe? Uma hora. Por que tem que ficar por uma hora? Não tem que ficar. É que eu gosto dela bem gelada. É por isso que ela se chama torta gelada. Adoro você dizendo colocar no gelo. Como assim? Se chama geladeira. Não, não, eu adoro o seu jeito de falar. Mas vamos combinar. O que a gente quer mesmo é a torta. Ok. Torta, vamos lá. É, ficou boa. Boa demais. Muito boa. Tão fácil de fazer, né? Essas raspinhas de limão sobre o chantilly é o que eu mais gosto. Ela é tão suave e cremosa. Olha, não tem como errar. Demais. Obrigada. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenham aprendido muito sobre grelhar e essa torta incrível. Na verdade, eu vou comer mais um pedaço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.